No coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Você sou seu amigo, não Não dá mais! Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Você sou seu amigo, não Não dá mais! Você sou seu amigo, 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 não dá mais! Eu sou seu amigo, não dá mais! Você 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 sou seu amigo, não dá mais! Música 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 Música